Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Brechó que é seu outlet, eu só pago o que me cabe Moleque de mel, diretamente do Zona Norte Peraí que... sem miséria Bom que já vem inspirado, já Só que não Aqui, ó Tudo bem com vocês? Certo? Bem é forte É, tudo aí, né? Estamos vivos aí, né? Então é isso, bora de batalha, certo? É sangue hoje, né? Vocês estão ligados, né? Agora sim Então é isso, né? Vamos lá, DJ Itayan, solta aquela Tirarem o papai E começa É, isso mesmo, né DJ? DJ vai parar ali quando acabar É, 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 é Batalha da aldeia, só tem rima cabulosa Batalha da aldeia, edição das venenosas Isso é batalha de MC, só tem rima cabulosa Batalha da aldeia, edição das venenosas Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Laura na vez É É É É Você é moleque de mel, então agora eu vou te dizer Cê acha que cê tá melado, mas foi porque mamãe passou açúcar em você Não, 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 mas aqui não vai constar Se você tem o mel, eu quero ver cê se desenrolar Eu sou uma abelha e tenho muito pra agregar Então vou seguir voando daqui para o meu lar E cê tá bem ligado que não vai poder parar O meu ferrão é bem pesado e eu não vou poder arregar Oi, cês tão me ouvindo suave? Agora foi Você é uma abelha, hoje virou tatuagem Eu sou moleque de mel, vou te matando sem massagem Cê falou que é de açúcar, não, não, eu sou de mel Laura, você é minha amiga, hoje não vai ir pro céu Sabe como é parceira, tamo aqui rimando Só que nessa fita aqui eu já vou te atacando Você falou de mim, falou até da minha família Ei, Laura, cê tá tirando, se olha no espelho, filha Ei, não falei da sua família, não Mas pelo contrário, pra mim é oração Então vou te dizer que nós pode até ser amigo Mas hoje na batalha você é o pior inimigo Eu sou o pior inimigo, hoje eu sou seu pior medo Laura, hoje eu te mato, sabe que não tem segredo Porque eu te mato, porque hoje eu tô no ódio Sabe que hoje eu vou tá no primeiro nesse pódio Cê quer ser o primeiro, mas então pode pá Só cuidado com o sódio pra ele não te atrasar E você tá bem ligado que o refri já tá na mente A gente vai rimando, mas é sangue consciente Você falou de sódio, sua rima tá sem sal Sabe como é, Elisa? Eu moro lá na Sensal Mó neurose lá em casa, os coxa e os paga pau Por isso que eu vou rimando, quero fazer um milhão E ficar milionário com o meu milharal Eita Quando ficar rico lembra de nós, certo? E é isso, né, gente? Votação aberta Vocês que decidem, votem, certo? Vocês que estão participando Pode ter cinco pessoas na live E as cinco tem que votar Porque às vezes tem um milhão de pessoas na live E vota 30 Aí você fica, gente, vocês estão fazendo o quê? Assistindo a live, certo? É, às vezes as duas rimas é muito boa Eu sei que tá chato já a gente participar de coisa online Mas, gente, fé na vacina que ela vai sair Já saiu, eu já tomei, entendeu? A primeira dose, né? Tá virando jacaré Lembrando Sim, lembrando que tem um QR Code na tela, certo? Então você que tá aí em casa e quer fortalecer os MCs que estão na batalha? Pra fortalecer a volta pra casa, né? Comprar uma mistura, essas coisas, estão ligados? Então é isso, fortalece aí Qualquer quantia é válida, certo? Tava vendo que na batalha aí tem gente que doou 12 centavos É isso, né? Às vezes você tem 30 e 12 centavos Doou 12 centavos, né? Com mais É isso, né? Que vale a intenção Mas se você também tiver uma grana aí e quiser fortalecer Fortaleça, certo? O que não for fazer falta pra você, lógico E aí votem Será que aconteceu, hein? Ainda bem que eu não voto Eu só sou meta de cerimônia aqui Eu também não voto, não Só rimo É disputado aqui, né, gente? É assim que eu gosto, certo? Acirrado Acirrado Ah, tá É que não tô te vendo, o uvo Mas é isso, então Quem levou esse round aqui? Moleque de mel, certo? Quem terminou? Começa, certo? Bora DJ Tayan Ei Não só suas tricas hoje Isso é batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da Aldê Redição das Venenosas Isso é batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da Aldê Redição das Venenosas Você falou para eu ter cuidado Isso é verdade Porque nessa vida Tem muita gente na maldade Por isso na minha maldade A pessoa não vai me grudar Se tá na minha maldade Sai com a maldade pra lá Por isso que eu sou assim Hoje eu tô só pelo bem Só que eu sinto ódio forte Tô pelo ódio também Você entende? É equilíbrio É o ódio e o amor Por isso que é nessa rima Eu tô rimando e eu vou que vou É no ódio e no amor A gente se reconstrói Mas o ódio fortalece aquilo que ainda dói E que dentro de você sempre tá pra te corroer Mas você tem que ser mais forte e tenta aprender Que o ódio também pode te ajudar a construir Pra te levar pra um lugar bem melhor que esse daqui Então uso o meu ódio ao meu favor Pode pá Porque ele me dá forças pra continuar a nadar Por isso que eu continuo nadando no mar da vida Só que tem uns bicos sujos Querendo arrumar intriga Quer briga, seteira Quer guerra, eu quero endobre Por isso que eu sigo sempre fazendo o meu Não dos outros Por isso que eu sigo sempre fazendo o meu Tem gente falar do outro Mas aí, e o seu? Pode pá Por isso que as ideias eu não explano Se eu falar do outro Provavelmente é engano Só posso falar de mim Só posso fazer por mim E sempre nessa luta Vai continuar ser assim Nessa vida nós nascemos sozinho Acumulou amigos no caminho Por isso que muitos inimigos Me olhou e que me veio embaixo Quem me quis ver embaixo Pode ir olhando pra cima Que hoje eu tô bem alto Tô tipo a minha autoestima Pode ir pá Voando alto a gente se constrói Mas quanto mais alto desse voo A queda dói Então tome cuidado pra voar Sempre com a certeza De que quando volta Tá suave a sua fortaleza É isso? Acabou? É mais uma, não tem? E as minhas fortalezas São as pessoas que eu amo E são as minhas rimas A minha vida que eu explano Hoje eu não tenho medo De me expor nessa parada Porque eu sei que eu sou gente Pra caralho nessa levada Eu não tenho medo De me expor também Muitas vezes o meu medo Me impediu de ir além Mas não é só as pessoas Que me fazem forte aqui É eu olhar pro meu sonho Acreditar que eu posso resistir É isso, certo? O negócio tava como aqui, ó? Pegado na alma, certo? Olha, minha voz, você viu? Caralho Votação aberta, certo? Eu ouço minha voz Às vezes eu penso Gente, minha voz é tão estranha, né? Como que eu faço rap, né? Mas é normal, né, gente? Tem pior isso A gente que escuta acha linda Ah, fãs, né? Meus fãs, amigos Gente, vota aí, certo? Vota Vota muito Dá pra votar uma vez, né? Aproveita a sua vez aí Você é louco, hein, DJ? Tá como aí, hein? Na seleção Já soltou algum seu? Ah, não? Ainda não, né? Ainda não, né? Tá aguardando Tá aguardando ali, ó DJ beatmaker agora, certo? Só estudando Tá como? O bichão é o brabo mesmo, né? É o brabo, né? Lembrem aí, gente Que é rico hoje na tela É isso mesmo? Então? Então é isso Do jeito que nós gosta Então vamos lá, DJ Prepara aquele lá Bravo Que é o quê? Terceiro round Round Você é louco? Tirar aí pro par novamente, né? Pra ver quem Clima de monge, gente Samurai Quem começa? Eu Laura na vez, na voz, certo? E foi depois de nos outros me apoiar Que eu entendi que o meu peso Eu vou ter que carregar Os meus erros, meus acertos Minhas histórias, minhas glórias A gente vai construindo E refazendo trajetórias Então não dependo mais De ninguém pra isso Pelo contrário Comigo Assumir o compromisso Do que é bom, do que é ruim Pra fazer eu reconstruir Tudo aquilo que eu sei Que eu tô aqui Posso construir Você pode construir Sabe que isso não é fácil Olho as pessoas do lado Não sei o que elas tão passando Por isso sigo minha vida Vou tentando ser gentil Porque no fundo A gente sabe que todos tão tentando Tô tentando nessa fita É só depender de mim É difícil ser assim É difícil ser assim Só que hoje eu sou mais eu Eu já me odiei muito Só que hoje eu me amo Porque se eu não me amar Ninguém vai fazer por mim Ninguém vai fazer por mim Ninguém vai fazer por mim É difícil ser assim Mas ninguém vai fazer por mim Ei, ei, ei Ninguém vai fazer por ti Ninguém vai fazer por mim Ninguém faz é por ninguém Mas não precisa ser assim Junto aprende a construir E cê sabe quem ensina A gente se unindo Fortalece a autoestima A gente vai fazendo pontes Passando em cima de rios E São Paulo está matando As florestas e os rios Por isso que eu moro lá Eu vou continuando Porque eu sei que eu consigo O meu pior inimigo O meu pior inimigo Sou eu mesmo no espelho Quando eu não sou meu abrigo Ei, ei, ei Ei, 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 ei No espelho me olhando E me questionando Enquanto os rios nessa cidade Eles foram canalizando A gente não vê mais a água Mas pode escutar É a esperança de que esse futuro Um dia vai mudar Ei, ei, ei Cê falou até de água É papo de sentimento Hoje eu tô até pra mostrar Como eu sou aqui por dentro E meu ascendente em peixes Pode até falar por mim Já disse que é difícil Mas eu amo ser assim Pode pá que parceiro Nessa eu te entendo O meu ascendente em peixes também E nós tá vendo Que vai sempre ser movido Pela força da emoção Mas nós faz o que nós faz Porque nós faz de coração Eu pensava sempre assim Na força da emoção Mas nem tudo nessa vida Se resolve o coração Você tem que ser racional Se você quiser chegar Hoje em dia Todos os passos Você tem que planejar Só que quando eu foquei Apenas no meu racional Eu tinha até dinheiro Mas eu não tava legal Tem que unir as duas coisas Pra isso fazer sentido Senão nesse mundo aqui Eu nem tinha comigo convivido É papo de equilíbrio Fugir do 880 Você falou que não consegue Te pergunto Então você tenta O quanto você tentou E o quanto ainda vai tentar Se você tem o sonho O que você tá disposto A abdicar Eita O negócio aqui é Profundo Entendeu Votação aberta Aí Certo Você é louco Tio Sim Sim Acirrado Vota aí Vota aí Não gasta Não existe quarto round Vai clica aí Galera Família Que isso Vota aí Vota aí Vota aí Meu pessoal As vezes eu coloco A batalha pra ver em casa E fico fazendo outras coisas Esqueço de votar Aí depois me arrependo Não faça isso Laura Então é isso Certo Laura MC Passou pra segunda fase Muito barulho Pra moleque de mel Certo É nóis família Agradece É nóis Querido É isso Certo Nossa Vou até Já sortear Aqui já Vamos como já Pra ir no pique Mesmo pique Vou sortear já Vamos Pensar aqui Bem sorteado Tô Tô olhando Entendeu Tá grudado Os números Tá grudado É os dois Entendeu Tá É isso Então Vamos lá Então Chega pra cá Kenzie E Nix Nix Só os Vugo-chave E é isso Lembrando aí Também Que é hoje Na tela Certo Pra você Fazer a Contribuição Pra fortalecer O seu MC Certo Certo Meu Drip É Muito Raro Não Vende Na Sua Loja Meu Salsa É Muito Caro Não Vende Na Sua Loja Eu Só Visto O que Me Serve Eu Só Pago O que Me Cabe Bixó Cris Ou Outlet Eu Só Pago O que Me Cabe Meu Drip É Muito Raro Não Vende Na Sua Loja Meu Salsa É Muito Caro Não Vende Na Sua Loja